Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Falando um pouquinho mais baixo, já são minuto e trinta e quatro Tô gravando um vídeo aqui na casa da minha namorada, então manter aqui a educação, né? Importante Mas não pode faltar o conteúdo pro canal Três Pontos E esse conteúdo ele vai começar de um jeito diferente Não vai começar com análise, não vai começar com opinião, não vai começar com informação Ao longo do conteúdo vai ter isso tudo, mas eu quero começar com agradecimento Eu quero começar agradecendo cada um de vocês que possibilitaram eu chegar numa marca tão expressiva Ontem a gente bateu 25 mil inscritos nesse canal É importante a gente destacar que na internet existem canais muito maiores Mas pra minha trajetória isso é muito importante Pra minha trajetória isso é muito relevante E saiba que eu valorizo cada um de vocês Vou ter até uma camisa que eu pelo menos gosto bastante, eu considero mais bonita Pra gravar aqui com vocês em tom de celebração, em tom de comemoração Porque é uma conquista que eu realmente tô muito feliz, tô muito lisonjeado, tô muito honrado, tô muito orgulhoso E eu queria dividir esse momento com vocês com conteúdo de qualidade, com informação de qualidade E fica o convite, continuem acompanhando o canal 3 pontos, continuem acompanhando nossa trajetória por aqui Continuem acompanhando o conteúdo que a gente traz A gente pesquisa muito, a gente apura muito, a gente trabalha muito pra trazer os melhores conteúdos pra vocês, beleza? Vamos falar de futebol agora? 1 minuto e 43 agradecendo, vamos falar de futebol agora Porque vamos começar o dia com informação, tá? A informação que eu tenho é a seguinte Juan Carlos Osório, e esse jeito dele leve de viver a vida, né? Que a gente tá presenciando Juan Carlos Osório Ele, a partir dessa primeira fase de campeonato paranaense Tende a separar um grupo entre 25 e 30 jogadores Hoje, o grupo do Atlético, muito pelos jogadores da base, pelos jogadores que voltaram de préstimo Ultrapassa esse número Ou seja, alguns jogadores vão ficar de fora A gente imagina que jogadores como o Jader, como enfim, jogadores de campeonato estadual Eles não devem seguir a temporada junto ao Atlético nas principais competições São jogadores que devem ser emprestados, são jogadores que devem ser negociados E o Atlético, ele deve definir um grupo mais ou menos nesse tamanho Até porque se acredita que com a definição desse grupo O Osório, ele vai conseguir passar melhores ideias pros jogadores Você vai ter um trabalho muito mais específico com os principais jogadores E se entende que isso pode ser um passo, assim, importantíssimo, fundamental Pra que Osório, a ideia Osório e o elenco do Atlético comecem a se entender melhor Comecem a se dar melhor Então, assim, quem vão ser esses jogadores? A gente ainda não sabe Tem jogadores que podem ser peças importantes, tem jogadores que podem ser surpresas E a gente vem aqui debater exatamente isso Qual deve ser o grupo do Atlético? Levando em consideração que não vem mais ninguém Apesar do Osório continuar pedindo reforços Mas com o que a gente tem hoje Qual seria o grupo do Atlético para as principais competições? Qual seria o grupo do Atlético para a Copa do Brasil? Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana? Quase falei Copa Libertadores É foda, eu sei A gente tinha que estar na Libertadores Mas, enfim, não estamos Então o convite que eu faço pra vocês é esse Vamos analisar, vamos dar uma olhada Vamos preencher os numerozinhos aqui Que nem Copa do Mundo, tá ligado? Um Aí fala o nome do goleiro Dois É mais ou menos isso Eu acho que se a gente fizer por posição vai ficar mais fácil Por exemplo Um Bento E aí o número vai lá fora Vai, vai, vai Vai dar pra dar certo Um Bento Dois Leo Link Três Mikael Quatro Gabriel Pereira Eu acho que ele vai trabalhar com quatro goleiros Eu acho que ele vem com quatro goleiros sim Vou botar G Pereira Que talvez fique mais fácil Apesar da lesão do Gabriel, tá? Só Só contextualizando Que o Gabriel não vem sendo utilizado no Paranaense Por questões clínicas Mas aí acho que a gente aprende quatro vagas Goleiro principal, Bento Aí o resto Enfim Compõe O setor Mas Acho que O principal ali É o Bento Quatro vagas de goleiro Agora faltam Eu botei vinte e oito Que eu acho que é o meio termo Entre trinta e vinte e cinco E que o Palmeiras Nas últimas duas temporadas Foi campeão brasileiro Com vinte e oito jogadores também Mas tá bom Quatro goleiros Acho que são quatro goleiros de bom nível Acho que é uma posição Que o Atlético se preocupa pouco Até no momento de má fase do Bento Acho que ninguém olhou pra essa situação Do goleiro e falou Puta O Atlético precisa contratar um goleiro Não acho que seja Não acho que seja por aí Vamos pra lateral direita agora Lateral direita Leo Godoy Lateral direita Madson Aqui Eu acho que não tem nenhum Outro nome na lateral direita Do Atlético Pra botar Talvez nomes que Joguem como pontas A gente possa aproveitar Como lateral direita Mas De resto É isso aí mesmo Não levaria Taíde Não levaria nenhum outro Garoto Agora lateral esquerda Acho que a gente tem uma opçãozinha A mais Que é O Vinicius Cauê Então assim Fernando Calma aí Fernando Esquivel E Vinicius Cauê Ó A gente já preencheu Bastante vaga A gente já preencheu Bastante vaga E tem posição pra caramba Tem zagueiro Que tem muito zagueiro Tem Tem atacante Que tem bastante gente também Vamos pra zaga agora São cinco se eu não me engano né Vamos botar aqui Thiago Heleno Se vocês me perdoem Vai ficar só TH mesmo Gamarra Vai ter aqui Pedro Henrique Rapaziada Ainda tá no elenco Não tem jeito Beleze E o Kaique Rocha E eu acho que a gente ainda precisaria trazer mais um zagueiro Tá Olhando essa lista agora como um todo A defesa do Atlético Basicamente tá nessas quatorze primeiras posições Eu acho que o Atlético precisaria sim De mais um zagueiro Agora a gente vai pro setor de meio campo Tá A gente já definiu basicamente aqui a defesa Quatro goleiros Dois laterais direitos Três laterais esquerdos Dois e cinco zagueiros Agora O meio campo Acho que ele começa a ficar um pouquinho mais disputado Até pela quantidade de opções que a gente tinha Então O Gumoura Ainda tá no elenco Ainda é uma opção Eric Felipinho Fernandinho E Alex Santana E quem eu considero que são os volantes do Atlético Algum pode mudar de clube Pode Por exemplo o Alex O Alex vem sendo sondado por bastante gente Mas São cinco volantes que eu Que eu consigo botar aí no elenco do Atlético Vamos ver se Mais à frente algum volante da base entra Quem sabe Rick Alme aí Vem treinando bem Vem treinando com o time principal O João Cruz Foi convocado pro time principal agora Nunca se sabe Aí meio campo A gente tem Christian A gente tem Zapeli Aí a gente tem o Jader né Mas eu não boto o Jader nessa lista não cara Acho que o Jader não fez um campeonato estadual Pra permanecer com o grupo principal não Quem eu posso botar aqui é o Pablo Como meio atacante Aí sim Aí sim Aí a gente teria Coelho Canob Julimar A gente vai ter que tirar alguns jogadores tá Porque tem Benítez Peterson Aí tem Mastriani E tem Diorio O Mastriani não vai ficar fora desse time Nem o Diorio Cara Difícil hein Bem difícil Quem sairia pra entrar o Diorio? Ah pode ser um elenco com 29? Cara pode Mas eu acho que alguém daí sairia A gente pode botar aqui 29 Lucas Diorio Mas mesmo assim acho que ainda Deveria tirar alguém Muita gente vai falar Tira o Coelho Mas eu acho que o Coelho não sai Enquanto você não tem Um substituto Enquanto você não tem Ninguém pra entrar no lugar do Coelho ali Eu acho que o Coelho continua Apesar de concordar que o Coelho vem bem mal Apesar de concordar que o Coelho tá longe de viver uma boa fase Então Eu vou botar sim Do ladinho Um tracinho dos que eu acho mais diferenciado Bento eu acho muito diferenciado Léo Eu acho muito diferenciado Léo Godoy eu acho muito diferenciado Fernando eu acho diferenciado Esquive eu acho diferenciado Gamarra eu acho diferenciado Felipinho eu acho diferenciado Fernandinho eu acho diferenciado Cristian Zapelli Maestriane Canobio Os melhores são esses pra mim Bento, Léo Link, Léo Godoy Fernando Esquivel Gamarra Felipinho, Fernandinho Cristian, Zapelli Canobio e Maestriane Estamos falando de 12 Será que esse elenco é suficiente? Será que a gente tem elenco pra Pra brigar pelas principais competições? São 29 jogadores São quase 3 times né Porque se fossem 3 times Formariam Acabariam formando 33 Eu acho que dá pra brigar Sendo bem sincero Se o trabalho do Osório deslanchar Se o trabalho do Osório Pegar um caminho Legal assim Eu acho que a gente tem material humano Assim pra brigar por títulos Mas assim Acho uma boa iniciativa do Osório Eu acho que Beleza é algo muito específico De campeonato estadual Você ter a quantidade de jogadores Que o Atlético vem trabalhando Com o grupo principal Eu não acho que Esse é o grande motivo Do Atlético estar se enrolando Nesse início de temporada Quero deixar muito claro com vocês Eu acho que o Atlético Ele tá se enrolando No início de temporada Por falta de capacidade Do trabalho do Osório Não é por causa de rodízio Não é por causa de teste Não é por causa de acesso Do jogador Ponto A partir Que a gente entender Que se o elenco reduzir E a gente começa a dar uma resposta Aí talvez eu repense Eu acho que em algum momento A chavinha do Atlético Ela vai virar ao longo da temporada Mas se eu acho que Tem algo Que a gente não pode negar É que o Atlético Ele tem material humano O Atlético Ele já brigou recentemente Por título Em parte alta De tabela Com muito menos O Atlético brigou Por Assim Copa Sul-Americana Por Copa do Brasil E não tinha elenco tão bom não O elenco do Atlético Tá sendo muito subutilizado Isso tá fazendo A gente não valorizar O suficientemente O elenco do Atlético O elenco do Atlético É forte Se a gente tiver Todo mundo aí Jogando o máximo Vai ser elenco Pra torcida Comprar o barulho E junto Olha o aviso Que eu tô dando Então assim O trabalho do Osório Ele tem responsabilidade De fazer o elenco do Atlético Jogar bem O trabalho do Osório Tem responsabilidade De fazer o Atlético Assim Ser um time melhor Do que vencendo Muito melhor Do que vencendo Porque será muito cômodo Pro Osório Ele sempre vai ter uma muleta O Osório É um técnico experiente Bem conceituado Vitorioso Que tem um bom elenco na mão Essa junção É o suficiente Em um clube De tanta estrutura Que oferece Todas as condições Para os jogadores Essa junção Deve ser o suficiente Para fazer Um time competitivo Para fazer Um time de briga Para fazer Um time de De protagonismo Se isso não for O suficiente Fudeu O Atlético Nunca mais vai voltar A brigar por nada O discurso É A gente pode brigar Com menos Não que A gente precisa De tudo Dando maravilhosamente Certo Para brigar Se a gente Entrar nessa rotação Aí a gente vai demorar Muito mais A voltar a brigar Por títulos Como a gente sonha Como ficou engasgado Aquela Libertadores De 2022 São os recados Que eu dou aqui Mas assim Repito Acho uma boa Iniciativa Do Osório Utilizar Um grupo Reduzido Acho uma boa Iniciativa De verdade Valeu pessoal Tamo junto É nóis Forte abraço Obrigado aí Pelos 25 mil inscritos É um prazer Estar aqui com vocês